Show Automotivo Chapecó, dia 10 de novembro, antiga fazendinha, próximo ao posto Paturi, será um mega show automotivo com piscina liberada. D.J. Cadu, o top D.J. do site Locossom Brasil. Ingressos antecipados, loja Blackstar, Telepeer Avenida. I thought you loved me, but you lied to me instead My eyes are open and I'm moving on tonight I still remember all the things you said I thought you loved me, but you lied to me instead My eyes are open and I'm moving on tonight Show Automotivo A festa de som automotivo que é um show Liberado Entrada com Magnes DJ Cadu, o top D.J. do site Locossom Brasil Brasil E aí 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 Apoio Apoio Telepeer Avenida Loja